12 horas de prazer Eu doido pra te dar prazer Mas antes uma perguntinha Ta, 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 ta Apertadinha, apertadinha, apertadinha Doze horas de prazer Eu doido pra te dar prazer Mas antes uma perguntinha Tá, tá apertadinha Tá, tá apertadinha Tá, tá apertadinha Tá, tá apertadinha Tá, 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 tá apertadinha Tá apertadinha Tá apertadinha Tá apertadinha Tá, tá apertadinha Tá, tá apertadinha Doze horas de prazer Eu doido pra te dar prazer Mas antes uma perguntinha Tá, tá apertadinha Tá, tá apertadinha 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 Doze horas de prazer Você tá apertadinha Eu doido pra te dar prazer Você tá apertadinha Mas antes uma perguntinha Você tá apertadinha 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 Tá apertadinha